Bom dia! Bom dia! E está começando mais um vídeo das nossas histórias. Pessoal, acordamos aqui no Morro do Luau. Está ventando pra caramba, galera. Não dá nem para fazer o café aqui em cima. Está ventando muito mesmo. Nossa, a ideia era ter acordado mais cedo para ver o nascer do sol. Na verdade, a gente viu ajudando o carro, né? Porque não era onde a gente imaginou. Nasceu mais atrás aqui da vegetação, então não foi o nascer do sol. Não deu pra ver bem baixo, já estava alto quando nasceu aqui. Mas muito bonito, só que não deu nem para sair para gravar nada. Porque não deu para levantar o drone, nada. Mas no vídeo passado a gente mostra muito bem o vídeo. Se você não viu o vídeo, volta no vídeo passado. E hoje a gente vai ter que achar o correio, vamos ter que achar o nosso controlador de carga e tem uma praia aqui em Lajeado que a gente talvez vai visitar. Se o acesso for gratuito, que é a Praia do Paredão. É isso, né? Praia do Paredão. Então é isso aí, galera. A gente está viajando o Brasil, morando nesse carro. São mais de seis meses na estrada e vamos para mais um dia. A gente está viajando o Brasil, morando nesse carro. Chegamos a parar ali na Praia do Paredão. Só que assim, é R$15,00 por pessoa e mais R$25,00 se levar bebidas, né? Preço ótimo, baratinho, né? Para ter mais estrutura de banheiro e para passar o dia, né? Só que assim, está ventando bastante ainda e a gente aproveitou ali na praia o horário municipal. É, é uma praia de água doce igual a Praia do Segredo, né? Não vai mudar muito. Então a diferença é que na praia do Paredão tem um paredão bem bonito mesmo. É bem bonito a praia mesmo. Mas a gente decidiu tocar. É, a gente foi lá até, olhou e tal, né? Simplesinha, estrutura mais bacana e tal. Só que sabe, a gente tem bastante coisa para resolver também. Está ventando, a gente também não ia entrar na água. Então só pagar ali R$15,00 cada um só para olhar a água e voltar não ia dar boa, né? Então a gente está tocando a mira acima do Tocantins. Para enviar, achar um correio lá, para enviar as cartas para vocês, dos adesivos. Para quem não sabe, a gente está vendendo, às vezes foi para tentar se manter um pouco mais sempre na estrada. E também mandar a nossa lente para conserto, conserto que estragou a nossa lente principal. E também o controlador de carga, é cheio das bruxarias que a gente está acontecendo com nós. Mas faz parte. Então vamos lá, daqui a pouco estamos chegando. Mira acima é bem pertinho, faltam ainda 11 minutos. Chegamos aqui na cidade de Mira acima do Tocantins. Essa cidadezinha é bem caprichada, gente. Olha, até é um pouco maior mesmo. Tem bastante farmácia, tem de tudo. Na verdade, tem correio. Só estamos atrás de uma papelaria agora, porque a gente precisa comprar um liquid paper, que a Tami acabou errando os negócios nas cartas. Então temos que apagar uns errinhos lá do CEP. E daí vamos lá na empresa solar, que tem aqui para ver se temos o nosso controlador de carga. E depois a gente segue em viagem. Mas a gente vai mostrando aí para vocês. Olha pessoal, encontramos o correio. O Tabitha aqui só vai arrumar os negócios, já passou na papelaria também. E inclusive encontramos o rapaz que eu estava em contato da placa solar. Ele tem o controlador de carga, só que não é desse baratinho que nem eu tenho. Eu tenho esse aqui que vem de... Ele vem junto, né? Está meio escuro, né? Ele vem junto com o controlador de carga, ele não é muito bom. Ele é baratinho, 50 pilas. E os controladores de carga bons mesmo, realmente são mais caros. Eu quero só ver quanto é que é. Ele não me passou o preço aí, né? Encontei ele na estrada ali, eu vi o carro dele, né? Aí ele só estava indo atender o cliente e já ia me passar os valores certinho e tal. Depois a gente se encontra lá para ver. Estou meio assim, né? Porque geralmente o controlador de carga tem de 500 reais, tem de mil e poucos reais. Vamos ver o que vai ser aí. Ela também está aqui, ó. Arrumando os errinhos dela. Pequenos errinhos. Aí o correio já está aqui. E vou enviar a primeira leva de cartas para vocês, os adesivos. É, e resolvemos uma parte das coisas em Miracema. Outra parte vamos para... Que cidade que é? Araguaína. Araguaína. Cidade maior, né? A segunda maior cidade do estado de Tocantins. Só perdendo para Palmas, né? Isso. A gente passa por lá, fica o nosso caminho no sentido Maranhão. Lá já está bem pertinho, lá da Chapada das Mesas, em Carolina. Então lá ficou faltando o quê? A gente ficou faltando o nosso controlador de carga. O rapaz aqui só entregaria amanhã. Então a gente vai para lá, né? Não tinha nem onde é que ficar direito, nada e tal. Então a gente vai para Araguaína, compra o controlador de carga lá. E também o quê? A lente. A lente da câmera. Lá como é uma cidade maior, pode ser que tenha lá. Se não tiver lá ninguém que arrume lente de câmera, despacha pelo correio, tá? Porque aqui um seguidor nosso entrou em contato, ele viu o nosso carro e ele falou que a Araguaína tinha. Só que o rapaz que arruma as câmeras para ele, a lente para ele, ele está lá em Belém do Pará. Então não vai dar para arrumar com esse rapaz, né? Mas vamos chegar lá em Araguaína hoje, final do dia. E daí amanhã a gente dá uma pesquisada sobre isso e vê se a gente acha e tal. E daí a gente mostra a câmera para vocês. Mas hoje então vai ser um dia mais de estrada. Fica aí que vai ter, para ver o que vai acontecer ainda durante o trajeto, sei lá. E sabe se tiver alguma coisa interessante e vai mostrando para vocês. E aí, capite? Capite. Estamos na rodovia ainda, galera. Estamos na BR. Falta ainda 50 e 5 quilômetros para chegar em Araguaína, né? É isso. Araguaína. A gente já entrou em contato com o pessoal lá que tem placa solar, tem controlador de carga. Já achamos o controlador de carga que vai dar para o nosso sistema. Então só falta... Só que aí está difícil de comunicação porque a internet vem, vai, para. Mas sei, não almoçamos ainda. São duas e meia. Eu até me juntava com muita fome. Eu estava com um pouco de dor de cabeça. Então a gente vai almoçar um pouco mais tarde ou já janta direto, não sei. Mas daqui a pouco a gente está chegando lá e a gente mostra para vocês que vai dormir também. Vi um posto de gasolina lá, o Toca da Onça. Parece que tem banho gratuito. Tem um pátio grande para pernoitar. Então é isso aí. Daqui a pouco a gente já se fala. E olha o nosso almoço, ó. Esse chips é bem gostoso, gente. Ele é de arroz, né? Ele é de sal e salsa. Arroz integral e milho. E pegou um mostarde mesmo. Uma delícia. E mais umas frutinhas. E seguimos no rolê da estrada, galera. Seguimos. Daqui a pouco estamos chegando lá em Araguaína. A gente mostra mais para vocês aí o que vamos fazer hoje ainda. Chegamos aqui no posto agora em Araguaína. Estamos aqui esperando o rapaz. Ele vai trazer aqui para lá. Ele vai encontrar a gente. Falou que ficava tranquilo para ele trazer. Porque fica mais uma mão para nós. Mas muita gente boa. Daqui a pouco ele está trazendo já o controlador de carga. Daí eu já mesmo instalo sozinho. Já sem instalar. É de boa. E é isso aí, galera. Uma coisa resolvida. Saiu R$335,00 para quem tem curiosidade. Mas o que? Faz parte, né? Mais um rombo no lançamento. E agora a próxima saga é a câmera, né? A saga é a câmera. Está em contato com o pessoal lá de São Paulo agora. A gente não enviou lá para Porto Alegre hoje. Que a gente estava meio assim e tal. O frete ficou caro, né? Ia dar R$150,00 para encaminhar, né? É, não, mas não só por isso. Porque isso deve ser caro mesmo. Daqui para São Paulo também vai dar mesmo isso aí. Ah, é? Eu acho que sim. É que aqui em Araguína parece que também tem assistência técnica. Só que a gente não está achando a internet. Aí eu falei para também. Vamos entrar em contato com alguma loja de... Algum... Como é que se diz? Algum pessoal que faça foto aqui. Que tem máquina fotográfica. Que talvez veja onde é que eles mandam para arrumar, né? Se mandam para São Paulo também. Ou mandam aqui mesmo, em algum lugar. Então a gente vai estar pesquisando isso aí. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. E galera, o rapaz da Suno Solar, que é a empresa que a gente entrou em contato aqui em Araguaína, trouxe até aqui no posto para a gente o aparelhinho da Itaubras. Esse aqui é um controlador de carga. Ele controla a carga que a bateria recebe do painel, da placa solar. Ricardo vai instalar agora, né? Porque a gente estava sem. Estava com uma GAMB. Um GAMB. E agora é boa. Um problema a menos. É, falta resolver outros. É. Mas vai dar boa, galera. Vai dar boa. Sempre dá boa no final. E chegamos aqui no posto em Araguaína, Toca da Onça. Um posto bem bacana, com uma estrutura bem legal. Tem um pátio bem grande aqui, ó. Pátiozão aqui. A gente já está sendo o nosso carro aqui. Ali fica uma estrutura. Tem banheiros com chuveiros. É uma rodoviária junto. Tem várias lanchonetes. Tem açaí. Tem umas mesinhas aqui. A gente vai trabalhar essa noite aqui, porque tem uma tomada. Ali tem um bebedor. O Ricardo foi lá buscar o Wi-Fi agora. E eu vou separar nossas roupas aqui pra gente tomar um banho já, porque tá fazendo muito calor pra dar uma refrescada. E depois nós vamos trabalhar um pouco, mas bem bacana a estrutura do posto aqui. Ó, galera. Estamos aqui no posto. Então, como a Tami mostrou pra vocês antes, e agora eu vou tomar um banho. A ducha aqui é gratuita, tá? Então, a gente pode ir dormir no posto bem tranquilo. Vamos lá. Ó, esse aqui é o banheiro, ó. Bem simplesinho, mas tá limpinho. Tem privada também aqui. E esse aqui, por exemplo, não tem porta, mas não dá nada. A galera vê o chuveiro aberto e não vai entrar aqui, né? Eu espero, né? Eu espero não ser assediado hoje. Banhozão tomado, banho top, galera. Top, olha só, gente. Olha só. Quando começa assim, ó. É um mundo sem volta, gente. Tá em casa, né? Já tá em casa. Olha só o mate. Já preparei outras coisas pra te fazer o mate. Meu Deus do céu. Que top. Nós estamos muito gaúchos, né, gente? É, paraguaios. Paragaios e gaúchos. É saudade do Juanito e da Marta? É, viu? Vocês nos influenciaram. Estamos estranhos. Estranhos vocês. Estamos estranhando vocês. 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 Vamos com isso, gente. Galera, agora vamos, então, preparar um tereré. E vamos também trabalhar um pouco. Tem umas tomadinhas ali, mas ali tem fila pra quem conecta o telefone na tomada pra carregar. Mas eu consigo trabalhar um pouco com o notebook, ele tá carregado. Aí quando o pessoal pagar uma tomadinha, eu conecto ali. Mas é sentado no chão. Não, mas na verdade vamos levar as cadeirinhas. Esse, galera, essa é a nossa vida. A vida simples, de posto de gasolina, de muito lugar bonito, conhecendo muita gente massa. Até me tacou. Aí, ó. Estou no Insta. É isso aí, galera. Vamos trabalhar um pouquinho daqui a pouco. E depois vamos tomar, comer alguma coisa. Vem, tá com fome já, né? Nem almoçamos hoje. É, hoje na verdade a gente tomou um café na padaria, que a gente não mostrou. É. Isso já era dez, dez horas, dez e meia, né? E daí a gente nem almoçou, a gente só comeu um lanchinho ali à tarde, porque a gente não quis parar pra fazer almoço. E agora a gente vai fazer uma janta, né? Uhum. E já esquentei a nossa janta, que é o nosso almoço de ontem, um carbonara, já que a gente não almoçou hoje. Eu esquentei agora pra gente jantar, a gente queria uma comida salgada, né? E eu tô aqui, ó. Cartaíno, Tererê. Tererê. E os caminhoneiros tão começando a chegar agora, né? E olha só lá atrás, o céu, que lindo, o pôr do sol. Muito bonito. Então vamos comer e depois a gente vai trabalhar mais um pouco. E aqui, né, galera? Comendo aqui no posto, aí, ó. Né, Tami? Tops. Gostoso. Deve tá meio barulhento, porque tem bastante caminhões chegando agora. Mas, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Amanhã vamos sentir do Carolina, ou vamos, sei lá, a gente nunca sabe será o que vai fazer, né? É, não sei. Mas é isso aí, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Tenha adesivo pra venda e vindo todos os dias.